Ah, não viste o beat? Ah, como é que será o beat disto? Música é sempre música. Música é sempre música? Sempre. Olha, é exatamente com isso que nós vamos... É lá, está muito alto. Que bonita camisa. Eu também vim de branco, que é para combinar contigo. Ah, para isto. E depois eu preciso de todo mornaço, pá. Pá, pronto, eu tenho que encaixar. Não é o Jorge Clune, a exatividade. Eu sou... Não, a sério, muito obrigado. Eu estava aí a dizer que era o... Pá, o tio do Eiras. Estou cada vez mais no tio do Eiras. Ah, o tio do Eiras. Eu gostei do termo tem que encaixar. Tem que encaixar. Gostei? Já começamos. Jamais? Já começamos? Jamais. Hoje tenho uma convidada daquelas. Rosinha, bem-vinda ao Maluco Beleza Live Show. É um gosto enorme, para não dizer um prazer gigante estar hoje aqui. Eu acho que nós começámos, se não foi assim, começámos de uma maneira muito parecida. A primeira vez que nós conversámos no Cabaré da Coxa. É verdade. Em 2000 e... Troca o passo. Troca o passo. Estavas tu a dar os primeiros passos na música. É verdade. E eu entrevistei-te com muita honra e num espaço onde tu podias ser o que quisesses. Foi o Cabaré da Coxa. E foi tão ruim. Onde fizemos trocadilhos. E foi trocadilhos até aos trocadilhos. E, entretanto, o tempo passou. A Rosinha tornou-se muito mais conhecida. A classe manteve-se, a mesma classe, a mesma postura, a mesma forma de estar na vida. Tens uma energia fantástica, muito boa onda. E eu posso testemunhar aqui que esta boa onda que a Rosinha transparece nas entrevistas e na sua vida artística, há uma continuidade também no trato pessoal. Ah, eu sou mesmo assim. É um defeito. É um defeito. É um defeito de fabrico. Portanto, nasci assim. Tenho de me aguentar até ao fim. Porque isto seguramente é uma das perguntas que te vou fazer daqui a pouco. Já te vou dar espaço, Catarina, para falar sobre a Rosinha. É a eterna questão da... Se é uma personagem, se não é uma personagem. Até que ponto é que os óculos escuros... Aliás, eu fiz estas perguntas há não sei quantos anos. Mas se as coisas, entretanto, mudaram ou não. Ou o que é que mudou desde esse tempo até agora. Para já, temos uma Catarina Moreira que está prontinha para nos revelar tudo aquilo que precisamos saber sobre a convidada de hoje. Eu também estou muito contente com a nossa convidada. És fã da Rosinha? Opa. E também sei algumas músicas. Assim, de repente, quais são os top 3 das músicas de Rosinha? Sei. Eu levo no pacote. Aham. É de gatas. É de gatas. É de gatas. Aqui eu gosto, sim, sim. E agora não me estou lembrado mais. Não conheces o Eu Chupo? Ah, conheço, sim. Eu Chupo, Eu Chupo e no final ficou o pau brincando. Afinal, tu sabes muito as umas. Olha, fiz uma bió a dobrar para a Rosinha, porque a Rosinha merece tudo. Eu estou super contente. Obrigada, Catarina. Também gosto que tu faça com a entrada. Também é bom. Ok. Vou começar com esta bió maravilhosa. A Rosinha nasceu numa manhã fria de inverno. Ah. Eu tive que... Pronto, tem que ser detalhado. Mas isso está na neto ou estás a inventar? Não, não. Está na neto. É verdade. A 5 de janeiro de 1971. Ora bem, é 5 de janeiro, nós imaginámos que é uma manhã fria de inverno, não é? Sim, mas repara, se ela tivesse nascido sequer no Brasil... Pois, era muito calor, não é? Em janeiro está calor. Foi crescendo e aos 10 anos de idade despertou em si o gosto pela música. Inscreveu-se numa escola de música na localidade de Pegões Velhos e aí começou a dar... Quer dizer que há Pegões Novos? É provável. Há Pegões Velhos? É Pegões? Pegões Velhos. Você diz Pegões, Cruzamento e Pegões Gar. Há três Pegões. Pegões Gar? Sim. Há Pegões Gar, Pegões Velhos e Pegões Cruzamento. Três Pegões. Três Pegões. E estão devidamente sinalizados? Devidamente sinalizados. Chegámos lá, ok. Chegámos a Pegões Velhos. Chegámos agora a Pegões... Infelizmente, mudaram o nome dos Pegões. Pegões Velhos agora é Santo Isidro de Pegões. Não gosto. É onde temos o Santo Padureiro. Foi a união de três dias. Exato, vieram-me estragar isto tudo. Então não é que eu aprendi a escrever os sumários na escola. Certo. Pegões Velhos, dia não sei quantos, de 1900 e... Agora não. Escreveste muita vez na tua vida Pegões Velhos. Muitas vezes. Pelo menos naqueles anos da primária. E continua a ser para mim Pegões Velhos. Muito bem. Portanto, não alteremos. Na realidade mudaram, mas para mim não muda nada. Sim, sim. Continua igual. Uma vez Pegões, sempre Pegões. Sempre Pegões. Velhos. Vamos continuar. Vamos, vamos. O gosto pelo acordeão foi algo natural, sem que ninguém lhe tivesse pressionado a evoluir neste instrumento musical. Depois de várias apresentações na escola de Pegões, com excelentes resultados, participou em vários concursos e festivais nos quais teve muito sucesso. Depois de alguns anos de desenvolvimento e aprendizagem musical, decidiu entrar no Instituto Musical em Lisboa para evoluir a sua técnica. Quando obteve os conhecimentos adequados e suficientes para começar a tocar profissionalmente, a Rosinha tomou a iniciativa de começar a atuar em várias festas, tornando-se numa acordeonista vocalista de muito sucesso. Ah, pois é. Ah, pois é. A grande oportunidade surgiu no ano 2007, com o convite para gravar um álbum de originais. As suas músicas têm uma componente muito divertida, onde a malícia das letras é colocada conforme a interpretação que cada um lhes possa atribuir. Não percebi esta parte. Também malícia onde? Não, não percebi. Não, não deveia ver a malícia ali. Gosta de andar de bicicleta e de ler. E de campo, gosta de estar no campo. Também. A sua cor preferida é preto, adora qualquer prato de bacalhau e é apaixonada por todos os animais. É a nossa convidada de hoje, é a Rosinha. É a grande Rosinha. E quem está a vir esta conversa? Pode participar. Pode fazer perguntas à Rosinha, onde? Em patreon.com.br Maluco Beleza Podcast. Aqui estamos nós, 2.278 patronos lindos de morrer. É verdade. E vocês também podem ser lindos como eles se juntarem a nós. Claro. Chegam aqui ao post e fazem a perguntinha. E tornem-se patrono. É isso mesmo. Estamos também no YouTube, youtube.com.br Rui Unas. Podem fazer um super chat. É verdade. O nosso live está aqui. Já podem deixar o like, podem também fazer o super chat. Ou então aderir aqui e subscrever o nosso canal para nós chegarmos ao meio milhão. É isto e muito mais numa conversa espetacular. Já viram? Posso ensaiar a ouvir isto? Ensaiamos. Muito bem feito. Estou impressionado. Rosinha, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Como é que nós vamos começar isto? Olha, entre suma esta conversa de teres aprendido o acordeon. Sim. E teres cantado e tornares-te vocalista, acordeonista. Mas tu o que é que cantavas nessa altura? Covers. Covers? De todos os artistas. Todos, quer dizer, quase todos. Os que estavam na berra na altura, não é? Mas populares? Os populares. Tipo Kim Barreiros? Kim, Manuel, Zé Malhoa. Sei lá. Todos. Ok. Nunca foste para nenhum outro género musical que não este mais popular? Não. Então, nos bailes, o que eu fiz durante 17 anos, eu tinha que interpretar um bocadinho tudo. E um bocadinho às músicas espanholas, e um bocadinho às brasileiras, os passodobos, os tangos, as valsas, que fazem parte, não é? Porque as pessoas vão dançar, um gosta de tango, mas o outro já não gosta, e um gosta de marcha, o outro já não gosta, pronto. Então, nos bailes nós temos que ter um leque mais abrangente de géneros musicais, mas todos eles dançáveis, como é óbvio. Espera, mas aí estás a falar da tua vertente profissional, ou seja, quando tu começaste rapidamente a usar isso como ferramenta de trabalho. Sim, 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 sim. Esse teu talento para cantar e tocar acordeon ao mesmo tempo, mas eu imagino, a Rosinha com 15 a 6 anos, pessoalmente os teus gostos musicais eram esses? Muita rocalhada, 15 a 16 anos, são os anos 80 para mim. E a Rosinha sabendo cantar, sabendo tocar um acordeon, que não é propriamente um instrumento muito rock, se bem que já houve bandas com... Ah, sim, sim, atualmente. E, atualmente, cada vez mais o acordeon abrange mais géneros musicais. Mais géneros musicais. Tu nunca tentaste... Nunca quiseste experimentar, ok, outros géneros? Não, por acaso, não. Para além de não ser o género de música. Obviamente, eu já, nessa altura, aos 15 a 16 anos, eu já ensaiava músicas para os bailaricos, que eu precisava. Claro. E queria ganhar uns trocos. Claro. Enquanto se habituas a ganhar mais cedo, não queremos outra coisa. É verdade. E então eu consegui ganhar uns trocos com isto. E então já ensaiava músicas de baile. Isto porquê? Porque eu, o acesso que tinha às festas, lá em volta, eram realmente os bailes, as festas anuais. Quem abrilhantava, a grande parte dessas festas, eram acordeonistas. Foi a única coisa na vida, até hoje, que eu tive vontade de chegar lá, de conseguir fazer, que era um baile. Porque eu ia para os bailes dançar e eu olhava para o palco e pensava... Que acinhava a estar ali no palco... Oito horas. Oito? Pois é. Pois há esse detalhe. Vamos lá ver uma coisa. Um concerto normal dura o quê? Duas horas? Hora e meia. Hora e meia. Duas horas no máximo. Duas horas no máximo. Sim, sim. E pronto, e é bem pago, sim senhor. Vais dar um concerto. É um concerto de duas horas. Agora, um bailarico... É uma noite toda. É uma noite toda. Não tem fim. Agora, atualmente, já não. Quatro, cinco horas. Mas quando eu comecei, quando tinha 18 anos, desculpem, eu tocava no mínimo 6 a 7. Mas é maluca, Rosinha? Sozinha? Sempre fui. Sozinha? Sim. Sozinha? Sozinha. Montava. Carregava as coisas em casa para a carrinha e chegava lá com os meus pais. Descarregava, montava as coisinhas, as colunas, os amplificadores, os microfones, o acordeão. E depois tocava a noite toda. Oito horas. Passagens de ano, carnaval. Eu tocava a noite toda. Eu tocava. Qual era na mão? Sim, senhor. É verdade. Tu com 16 anos fazias isso? Aos 18. Comecei aos 18. Bom, que seja. Aos 16 já ambicionava isso. Aos 18 comecei. Fiz isso de 17 anos. Isso é... Eu acho que as pessoas vão ter bem noção do que é que isso implica. Estamos a falar de uma miúda, de 18 aninhos. Sente que o acordeão pesa 17 quilos. Nem ia por aí, mas claro também, é um instrumento pesado e tu tocas em pé. De pé, sempre. Sempre. De pé, sempre. Repara, eu só estou a pensar em letras de músicas da Rosinha. Eu não disse nada. Esta é a mente. De pé, sempre. De pé, sempre. Peço desculpa. Hoje vamos falar com a Rosa e não é com a Rosa. Com a Rosa que está por trás da Rosinha. É incrível. E tocavas todas as semanas? Todos os fins de semana. Depois começaram a abrir as danceterias, as famosas danceterias. Sim. Apelidadas carinhosamente pelo Baile das Velhas. Lá na zona. Sim, eram apelidadas assim. Em que eu fiz grandes amizades, claro, durante anos eu toquei em danceterias. Aí já se tocava menos. Começávamos às 10 até às 2 da manhã durante a semana. Fins de semana das 10 às 3 da manhã. E não há stop? Não há intervalos. Não há intervalos. Quando eu comecei mesmo, sim, haviam as séries, tocavam-se 3 músicas de género diferente. Ok. Parava-se, dizíamos intervalo, ou podem descansar. Isto para quê? Para as moçoilas se trocarem de par. Ok. Por causa, agravam-se a um e não agravam-se. Se não, era a noite toda. E as mães não queriam, não é? Então, o que é que eu fazia para descansar um bocadinho? Punha-me ali a mexer no sintetizador ou no teclado para mudar os registros, não é? Mudar os registros na música, mudar os sons e tal. Pois, porque tu tinhas o... Há um playback de batidas? Nós tínhamos o acompanhamento, exatamente, que vinha ou de sintetizadores ou de teclados. Eu tocava acordeon, não dão uns toques só com um dedo ou dois nos teclados, mas tinha teclados exatamente para ter sons para o acordeon e ritmos para o acordeon. Exato. Já vem em prefeito, só nós fazemos e inserimos nesses módulos. E então eu, em vez de fazer aquilo em minuto e meio, fazia tipo em 3, 4. Deixa-me descansar um bocadinho. Uau. E ganhava 25 contos. Feliz da vida. Claro. E era muito bom, nós estamos a falar, há quase 32 anos atrás. Isso é muito guito. Era. Todos os dias de semana. Sim. Era. Por acaso, sim. Eu não posso dizer que eu sempre vivi da música e a música sempre foi muito simpática para mim. Olha, eu vou ser muito simpático também da forma como vou dizer isto, que já me acusaram muita coisa. Marco, nós estamos a ouvir-te a falar. Peço desculpa. Marco diz que eu sou um bocadinho bruto a falar comigo. Foste comigo? Olha, a minha culpa não foi minha. Para me avisar, eu estou a auxiliar a tua esposa. Aliás, a tua esposa está a ouvir uma fã e tem de ouvir a tua fã com muita qualidade. Porque a minha esposa está hoje aqui, a Mrs. Panamá. Eu já entrevistei centenas. Eu nem sequer tenho aqui o telemóvel. Eu também não. Está lá e não tem a fé de ligar. O meu está desligado. Ah, caraças. A nossa neta da Vodafone. Ah, ainda bem que não é só em Pegões. Ok, já está, já está. Já pode retomar. Já estávamos a falar mal da Vodafone. Por acaso, foi rara a vez que nos deixou mal. A Vodafone percebeu que estávamos aqui com a Rosinha e rapidamente... Não, mas não pode perder neta. Então, estava-te a dizer que música é sempre música. É sempre música, sim. Depende agora dos gostos de cada um, obviamente. Isso não é discutível. Cada pessoa é uma pessoa, é um mundo e tem o seu gosto próprio. Em relação... Aos intelectuais. Aos intelectuais. Já se cruzaste com eles. Ah, já. Claro que sim. E sempre fui muito bem tratada. Atenção. A sério? Sim. Sempre. Eu não posso dizer que não receba, principalmente através das redes sociais, a Rosinha Artista, ou no Instagram ou no Facebook, algumas mensagens a dizerem que não gostam por isto ou por aquilo. Mas gratuitamente, tipo, não gostam da tua música. Ah, isso também acontece. Assim do nada. Sim, acontece, sim. E eu acho piada... És uma badalhoca. Não, isso por acaso não, mas nunca calhou. Não quer dizer que não venha a acontecer. Mas o facto de dizerem que não gostam gratuitamente, sem dizerem porquê, eu não respondo. Mas se me disserem, olha, porque não gosto da tua voz ou porque não gosto do género musical... Claro que sim. Mas em tabula... Ainda ontem, à noite, eu tive a responder uma pessoa que me disse isso. Que começou a conversa como? Não gosto da tua voz. Mandou mensagem privada e não quero estar aqui a pôr palavras, não estava, mas é mais... A ideia é esta. Lamento, mas Rosinha, eu não gosto da tua música. Não tem problema, mas alguém te perguntou alguma coisa. Não, você não... E eu disse-lhe, obrigado pela sua mensagem, quanto a gostos não se discute, passe-me a boa noite. Claro que sim. Quer dizer, e quanto aos nossos intelectuais, eu acho que nós portugueses temos um problemita, que é, tudo o que é estrangeirismo é muito bom e muitas das vezes nem sabemos o que é que as pessoas estão a cantar, não sabemos o conteúdo da letra e também não tem base nenhuma, não há conteúdo nenhum ali. E música supostamente até é sofisticada e vais ver a letra, isto está a falar do que isto, isto é muito mau e a tua é assumidamente... Não, eu assumo e gosto e afirmo aquilo que faço, eu divirto-me imenso. Sim. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu acho que, eu não sei se faz sentido aquilo que eu vou dizer, eu creio que sim, vou arriscar. O que nós podemos, de alguma forma, objetivamente analisar é a sofisticação de uma música. Sim. As músicas que tu fazes não são muito sofisticadas, em termos técnicos, em termos musicais... São muito complexas. São complexas? São. São, por incrível que pareça. Olha, eu posso dar só sim uma ideia. Repara, isto é um leigo completamente a falar. Claro, claro. Eu pensava que era dois, três acordes e está feito. Não, lá está. Não é rico em acordes, em tantos acordes, mas em composição é. E eu vou-te explicar porquê, só para teres uma ideia. As pessoas dos metais, que vão duas pessoas normalmente gravar, metais, eu gosto muito de metais com respostas de acordeon e vice-versa. E então faço questão que os meus discos tenham... Essa secção de metais. Normalmente gravam numa manhã um disco. Normalmente. Portanto, já tem as músicas, já estudaram, chegou ali numa manhã, quatro horinhas e o disco está feito. Nos meus discos levam dia e meia, dois dias a gravar. E porquê? Porque tem muitas malhas e muito difíceis. Muito. Então, retiro o que disse. Não, não tens de retirar, mas... Retiro, não. A ornamentação melódica é diferente da simplicidade harmónica. É preciso. Ou seja, porque tu com uma harmonia e tal como tinhas dito, dois ou três acordes, tu podes ter uma ornamentação melódica... Sim, podes torná-la complexa, não é? Sim, melodicamente pode ter muita complexidade. Exatamente. Eu tenho muitas harmonias. Portanto, os metais não vão só lá fazer pá, 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 pá. Depois tem que fazer a harmonia disto e dobrar a harmonia. Os acordes a mesma coisa. As guitarras a mesma coisa. Então é de uma enorme injustiça, era aquilo que eu estava a cometer há pouco, de apelidar a tua música simples, não é? No sentido técnico do termo. Porque é uma música até sequer mais complexa do que outra dita pop, urbana, mais contemporânea, estás a ver, mais... que se calhar é muito mais simples de se gravar ou de se concretizar do que a tua. Não quer dizer que seja mais simples, mas como é tudo mais sintetizado, como é tudo mais... não são... normalmente esse género de música não são instrumentos ao vivo. Sim. Não é? Ok. E na minha música, os meus discos são gravados... São pessoas que vão lá com os seus trompetos. Não foram sempre... Até porque faltaram a ver. Claro, era a experiência, não é? Vamos ver se isto corre bem, vamos gravar. Então os primeiros discos, como nós costumamos dizer, foram gravados em música de plástico, ou seja, é tudo nos teclados, não é? Sim, claro, sintetizadores. Exato. A partir da panela, se não me engano, na minha panela não entra qualquer colher, a partir daí... Impossível não rir. A partir de eu levar na panela, portanto, começou a ser, inclusive, começaram a ser instrumentos ao vivo. Sim. E dá realmente muito trabalho. Não é assim tão... Claro que depois, se tu me fores dizer, ah, mas, ok, são as nossas marchas, sim, eu tenho muitas marchas... Sim, que é aquele ritmo... Que é o nosso compasso 4x4, não é? Que andamos ali... Que é uma coisa muito... Que é dançável, que é português. Que é mesmo português. Muito português. Que é uma coisa que não tem muito paralelo lá com outros países. É uma coisa que nos identifica, pela tua experiência. Sim. Sim, sim, sim. Nós somos um povo de festas e de bailar. Nós gostamos de dançar. Pode-se até já ter perdido um bocadinho ou não o hábito da pessoa dançar a par, mas eu tenho por experiência nos arreiais, nas festas de rua, que toda a gente dança. Sim. Pode ser sozinho. Quem não dança, tem pena de não dançar. Acho eu, não é? Lá vem a tal pergunta dos intelectuais. Eu tenho uma história verdadeira. O meu sobrinho, que hoje já tem 17 anos, mas em pequenito, fazia-lhe imensa confusão porque ele dizia que eu era a Shakira portuguesa, porque ele era fã da Shakira ali aos 6, 7 anos, então a tia era a Shakira portuguesa. E não admitia que ninguém dissesse mal da tia. Sim. Ok. E ela andava na escola, claro, e uma vez ligou-me a chorar quando chegou a casa porque um amigo lhe disse que a música da tia era má, que não gostava. Tudo muito bem. Eu expliquei-lhe, amor, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, tal como tu gostas de hambúrgueres e não gostas de sopa. É a mesma coisa. São gostos. Ok. Passado uns tempos, já não lembrava daquilo, o meu sobrinho foi à festa de aniversário dessa criança, à casa da criança. E foi à casa de banho e qual foi o espanto dele debaixo do vídeo? Tinham discos da tia. Ok. E então ele liga-me, feliz e contente. Eles têm aqui, eles ouvem a tua música. Eles não gostam, mas têm os teus discos. Está aí um exemplo paradigmático daquilo que estávamos a falar, não é? Porque uma coisa é certa, se querem festa, se querem a real, e eu, atenção, eu conheço muito bem o meu galho, cada macaco no seu galho, eu conheço muito bem o meu. Eu sou artolas para estar na rua, nos palcos de rua, na Rolotes da Rua, onde for, no Cureto, seja o que for, eu sou para aí. E sinto-me muito bem assim. E quem vai a esses locais para se divertir, é obrigatório fazer festa e bater o pé e beber uma cerveja e agora na altura comer uma sardinha no pão. E se estiveres lá e não te tivesse a divertir, estás num sítio errado. Sem dúvida nenhuma. O problema não é das pessoas que estão a divertir, tudo é que estás ali a mais. E se tu até gostarias de estar ali a dançar e não danças por preconceito, é porque tens que resolver qualquer coisa na tua cabeça, porque não há mal nenhum em dançarmos ao som da Rosinha a cantar o pacote ou a mais ou o que for. Não há nada de vergonhoso nisso e há pessoas que ainda têm esse preconceito, de facto. Há uma vergonha de assumir. Mas é o que eu te estava a dizer, um bocadinho dos estrangeiros, o que vem de fora é bom e o que nós temos cá, nem por isso. Vamos a mais perguntas dos nossos estimados patronos. Esta vem de alguém... Oi, oi, já está? Não sei. Não sabemos tanto. A volta está a se encaixar, mas à partida estamos a transmitir. Mas estamos assim com alguma... Legalize real rap. Gostas de rap? Gostas de rap, Rosinha? Não sei interpretar rap, lá está. O meu sobrinho, só tem esse, o que estava a falar, é fã e a minha irmã, sim. Eu não sei... Tal como jaz. Não é que eu não ouça. Não sei interpretar a música. Eu gosto de ouvir música que saiba interpretar, que saiba descodificar aquilo. A sério? Sim. Eu tenho que perceber. Tens que perceber. Porque tem a ver com a tua formação... Possivelmente. Eu tenho que perceber e não estou a falar sequer na letra. Porque eu percebo um bocadinho de inglês e vou apanhando umas por outras e chego lá. Mas musicalmente? Musicalmente. Exatamente. Musicalmente. Eu gosto de ouvir uma música, seja ela qual for... E descodificá-la? Que eu consiga descodificar. Ok. Que eu consiga perceber, ok... Ele fez aquilo, agora subiu... Olha que giro! Aquela nota fica tão bem ali, aquele acorde tão fora e colou ali tão bem. Eu tenho que conseguir descodificar a música. E tu no jazz? Tenho mais dificuldade. Tenho um ouvido mais duro para isso. Numa colaboração hipotética, quiçá utópica, fazendo a vozinha o refrão e a composição sonora de uma música, que rapper escolhia para fazer o respectivo verso e porquê? Abraço. Por acaso o Mister You e o Mister You, o meu alter ego, eu cheguei a fazer uma coisa. Eu acho que isso está na net. Tu sabes disto. Sabe? Não te lembras que eu peguei numa coisa tua? Então era o Chupo. O Eu Chupo. É pá, será que... Faz aqui uma pergunta também. Sobre o Mister You. É pá, eu acho que isto está na net. Está aqui, está aqui, está aqui. Sim, está. Vamos a ver um bocadinho. Isto aconteceu, olha aqui. Aquilo que tu fizeste, tio Bicho, isto aconteceu. Isto é, Rosinha? Vamos ser bloqueados. Achas que sim, achas que sim? Completamente. Então eu vou pôr a batida, pronto, aqui. Aqui já sou eu a rimar. Vem. E eu peguei no pedaço teu. Sim. Ela é tu. E gosto do vídeo que fizeste. É pá, é pá, desculpa, mas eu vou ser mau. O preferido da Rosinha é o perna de pau. Isto é um grande som. Olha, o tio Bicho fez uma pergunta sobre um fit entre o Mister You e a Rosinha. Nós devemos pensar nisso. Olha. Achas que o Mister You devia pensar? Qual o nome da música e como seria o refrão? Era isto? Eu acho que... Pá, já está feito. Nós estamos a fazer um videoclipe. Eu não cheguei a fazer videoclipe. Não, mas havia umas meninas a comer uns lados, eu lembro. Ah, fui eu que fiz, assim, peguei em vídeos de malte, de mulheres, de miúdas, pessoas do sexo feminino, a comerem gelados. Sim, pois eu vi, eu vi. Mas foi uma cena minha sacada da neta. Ah, ok. Isto já merecia um videoclipe a sério. Manel do Barril, Rosinha, vai. Unas, declama uma música da Rosinha com a tua voz incrível, por favor. Saúde para vocês todos. Eu vou pôr a letra. Manel, queres que põe a letra? Põe a letra. A ginginha, Manel, obrigada, eu não bebo. Tu não bebes álcool nenhum? Eu não bebo, nenhum. É tão mentira isso, Rosinha? Ah, é verdade, é. Espera aí. Eu já experimentei vinho branco, vinho tinto, experimentei duas marcas de cerveja, testei as duas, experimentei whisky velho, vodka, dizem que eram muito boas. Não percebo nada disso, como deves imaginar. Se tivesse, imagina, ou bebes isto, ou bebes uma bebida alcoólica ou mate. Ok, eu vou beber a bebida, então dê-me lá um whisky velho ou uma vodka boa, porque aquilo passa, queima e não se sente mais, não deixa sabor, eu não gosto. Eu não vou ficar incrédulo, porque, repara, estás a falar com alguém que, apesar de nunca, não sou um consumidor regular de álcool, pá, mas gosto de um bom vinho. Sim, não sou apreciadora. Nem sequer te vinha às refeições? Não, não. Uau. Isso é que é mais raro encontrar. Tal como café, impensável a beber café. Detesto o teu cheiro. Insuportável, quase. Tu que planeta és tu, Rosinho? Pegam os velhos. Isso é um planeta estranho. Bom, então querem que eu reclamo, não é? Bom, eu tenho que pôr esta mão. Eu estou põe desde o início. Queres desde o início? Eu sugeria, enquanto te preparas, preparamos aqui a letra, de fazer aqui um reset ao modem, porque isto está sempre, sempre a cair. Então vá, bora lá. E depois colamos tudo, não é? Depois colamos tudo. Sim. No YouTube fica automático. Está bem, então vamos lá fazer. Já voltamos. Já voltamos. Dois segundos. O Unas vai aquecer a voz. Pensava que ia-se pôr em posição para cantar. Não. Não é necessário. Ok. Fazer o reset. Do rap. Ah, mas vais-te gostar. Ah, eu gostava. Eu, claro, o rap que eu ouvia mais era Eminem. Ah, Eminem. Altamente. Ah, sim, 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 sim. Os novos não conheço, confesso. E portugueses não conheces nenhum? Não. Não. Pá, eu gosto. Eu gosto. Pá, tens essa alta vibe. Pá, é muito fixe. É pá, eu tenho um lema. É que a vida já é tão stressante. E arranja-nos, de vez em quando, tantos pepinos. É pá, se a pessoa está sempre a pensar nisso, dá um tiro na cabeça. Não adianta. Acima de tudo, camisinha branca. Ah, vai dizer tão bonito. É pá, é que eu sou bom a dizer isto, não é? Mas esta letra até não é das mais agressivas. Não, esta é soft. Esta é muito soft. Não é Ana que esqueceu. Ahá. Foi pronto. Mas esta era pelo refrão. Ok, tudo indica que estamos on. Manifestem-se no chat, se estão a ouvir e a ouvir em condições. Porque para já vou declamar. Foste tu que escreveste esta letra? Não, eu não escrevo. Nunca? Eu dou-lhe ideias. Ok, foste tu que deste a ideia de gatas. Por acaso esta também não. Esta surgiu no estúdio. Por causa... Isto porque um músico meu, na altura, tinha apanhado uma piela e disse, ó pá, eu estava tão mal, tão mal de sair de lá de gatas. Oi! E isto no estúdio? No estúdio. Em gravação? Ou não? Ainda não, ainda não. Estávamos só ainda nas conversas de... O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Todos os anos, eu e o Paquito, o meu produtor, nós vamos apanhando palavras, expressões... E vamos anotando. Depois em janeiro do ano seguinte, sentamos... Então vamos lá ver que ideias é que cada um tem. Diz-me que todos bebem álcool, ao menos tu. Pá, porque isto tem que haver aqui um carburador... Só eu é que não bebo, sim. Porque a mata tem que estar de imar e fazer associações parvas. E para isso acontecer o álcool ajuda. Não, olha que eles também não precisam. Também não precisam? Também não precisam para fazer associações parvas. Isto surgiu por causa de um técnico que apanhou uma biela e disse que um dia que nem de gatas se aguentava e então surgiu esta letra. Uma que surgiu mesmo em estúdio. Ainda eu gravava aqui na pontinha. Eu estava... Ainda gravava na pontinha. Ainda gravava na pontinha. Portanto, todas as noites ia lá dar uma... Sim, na pontinha. Uma gravação. Ia lá à pontinha. Ia à pontinha e acontece que eu estava a gravar o disco. Eu levo alguns dias a gravar o disco. Ia para Pegões. E para ir para a minha casa. Eu normalmente passo para a casa dos meus pais. E o meu pai estava muito mal já na altura. Entretanto faleceu. E eu, às três e meia da manhã, eu vi a luz de casa dos meus pais acesa. E eu pensei, oh meu Deus, o meu pai piorou. E então eu paro o carro, abro o portão, lá vou eu ver. Eu chego a casa, está a minha mãe a fazer bicos. Sentadinha no sofá. É renda, ok? Aqueles panos, aquelas coisinhas que as senhoras fazem. E ainda bem, era a minha mãe a fazer bicos. Ok, fui para casa, descansada. No outro dia voltei para a pontinha, cheguei ao estúdio. E disse, oh pá, ontem apanhei um susto e contei a história. E fui gravar, não é? Foi para a sala de cabeção, blá, 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 blá. Quando houve um intervalo, eu saí e disse-me, olha lá isto. Ele escreveu a letra enquanto eu estava a gravar. Porque tu não te ocorreu fazer um trocadilho com bicos. Por acaso não, porque aquilo era uma coisa séria. O meu pai estava mal. E depois, a tua mente não estava para aí. Não estava para aí, sim. Bom, então vamos reclamar esta letra. Esta letra? Estou ansiosa. Então. Unas, mudámos a letra. Então. Ah, disse para pormos a amêjoa. Então põe lá a amêjoa. Já está. Meu amor gosta de comer e gosta de variar de prato. Mas há um que sempre quer e que nunca fica farto. Uma amêjoa suculenta para abrir a refeição. Ele gosta de saborear e até lá molha o pão. E eu sabendo disso, preparo a amêjoa a rigor. Tem que estar abrumadinha para a boca do meu amor. Eu lavo a amêjoa para o meu amor comer. Eu lavo a amêjoa para ele se lambuzar. Eu lavo a amêjoa e tenho que lavar para lhe poder tirar todo aquele gostinho amar. Se a amêjoa estiver fechada, meu amor até usa o dedo. E aos poucos vai pressionando e ela abre sem medo. Mas se a amêjoa estiver aberta, até o faz salivar. Procuro que fique assim para ele a poder degustar. E eu sabendo disso, preparo a amêjoa a rigor. Tem que estar abrumadinha para a boca do meu amor. E enfim, ela lava a amêjoa e por aí fora. É isto, é isto, é isto. É isto. Esta amêjoa. Lembras-te como é que isto surgiu? Esta ideia da amêjoa? Quem é que... Não te lembras? Não. Já faz muito tempo. Não é porque já faz muito tempo. Sabes, às vezes depois mistura é quem é que teve a ideia. Pois, é de todos. Já não me recordo. É de todos. Nem tanto. Mas sinceramente não me recordo. Não me recordo. É incrível. É que parece que é infindável. Tu tens neste momento, com certeza, 3, 4, 5, 10 expressões que vão ser utilizadas no teu próprio disco. No teu próximo disco ou não? Há sempre expressões assim. E sabes, às vezes há expressões que eu uso por brincadeira no meu dia-a-dia. E já foram aproveitadas. Nomeadamente. Por exemplo, deixa-me ver. Eu sei que é um malhão que é na conta da tua mãe. Ai, todos metem, todos metem na conta da tua mãe. Porque eu andava sempre a dizer isto. Põe na conta da tua mãe. Põe na conta da tua mãe. Na conta da tua mãe. E é grande e grosso também. Porque normalmente as pessoas... No verão, imagina, chegamos às 4 da tarde para fazer som. Um calor insuportável. Vai o fino. Eu costumo, por brincadeira, dizer... Oh, amigo, eu gosto de... Ralfino. Está a brincar. Ralfino. Que era grande e grosso. Mas era uma garrafa de água, de litro e meio, não, de cerveja que eu não bebo. Claro, claro. E tenho uma música exatamente assim. É que depois tu vais ouvir a letra e aquilo de facto faz tudo sentido. De facto eu li aqui o ameijo. A ameijo quer-se aberta, tem que ir lá com o dedo. Pressionar. Se ela já estiver aberta. Bem lavadinha. Bem lavadinha. É muito importante para tirar o sabor amargo. Porque há uns que cheiram. Há uma ameijo que cheiram muito amargo. Mas olha, há pessoas que às vezes nos concertos me dizem... Oh, Rosinha, não laves muito. Eu pois não saiba nada. Também há quem diga... Isto está a gosto... Lá está. É tudo uma questão de gosto. És a maior, Rosinha. Tu és a maior. Vamos a mais uma perguntinha dos nossos patronos. Aliás, esta vem através do Superchat. Hugo Moreira. Muito obrigado, Hugo. São cantores como a Rosinha que mantém a cultura, a essência e a história de Portugal. Viva dentro de cada um de nós. Parabéns, Unas, pela convidada. Nem mais, Hugo. É que é mesmo isso. Obrigada. É que é mesmo isso. Vamos ao nosso patrocínio de hoje. Antes de que me esqueça. Prozis. Antes de falarmos da Prozis. Apesar da Prozis já não estar somente ligada ao desporto. A Rosinha já me confidenciou que não ama o desporto. Que não ama o desporto, sim. Infelizmente, porque eu gostava de gostar. Então. Porque eu gostava... Qual era o desporto que tu gostavas de fazer? Olha, eu gostava de malhar. Eu gostava de fazer braço. Eu gostava de malhar, pronto. Eu gostava. Eu gostava de malhar. Eu malho pouco. Eu gostava de malhar mais. Mas gostas de malhar ou que... Não, vou para aí. Eu agora fazia trocadilhos atrás. Mas podes fazer trocadilhos atrás. Mas gostas que te malhem também, não é? Claro. Então, mas não há sempre... Gostas... Não é normal. Se eu fosse para um ginásio e um personal trainer, que malhasse a mim. Sim, malha primeiro. Exatamente. Malhar a mim. Não fazes, fazes. Lá está. A rapidez de raciocínio desta pessoa. Incrível. E eu sou sincera. Eu já... Por causa disto da pandemia, deixei de ir ao ginásio. Porque eu ia ao ginásio. Tu ias ao ginásio. E agora tenho tão pouca vontade de voltar, percebes? E fazias o quê? Só aquela passadeira? Não, qualquer... Não, fazia ferro mesmo. Sim. Para ganhar massa muscular. Ok, ok. Agora tenho massa... Que não é bem muscular. Fofa. É massa que eu fufular. 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 Mas, repara, tu tens que estar com alguma condição física para te aguentares... Pá, se não são as seis, sete horas. Mas no tempo em que se fazia concertos... No tempo. No tempo. Ainda sou desse tempo. Ainda sou desse tempo. Ainda sou. É cansativo. Tens que ter ali um arcaboiço... Principalmente porque são muitos dias. E viagens de um lado para o outro. A idade já não permite. Normalmente nós chegávamos... O nosso ano normal, meu e da minha equipa, em maio começam as festas académicas. Portanto, durante a semana já tínhamos os nossos concertos normais de fim de semana. Durante a semana festas académicas. Depois junho, Santos Populares. Portanto, de maio até outubro... É non-stop. Praticamente. Sim. Praticamente. E naturalmente... É que nem é tanto... Presumo eu como é tanto... É também, claro, o esforço no palco, mas é também... O desgaste. O desgaste das locações, não é? Sim. Nós chegávamos a fazer 600, 700 km por dia. Imagina, estava em Trás-os-Montos e tinha que ir para o Algarve. No outro dia já voltava para Trás-os-Montos ou para o Minho. Já devem ser grandes técnicas de dormir no carro. Olha, nem por isso que eu não sou assim a maior... Não. Quem dorme no carro é bailarina. As bailarinas se sentam ou se dormem. Pronto. Tu não. Tu estás acordada. Normalmente sim. Não quer dizer que seja sempre. Quando fazia diretas, por exemplo, que vinha do estrangeiro, ia fazer um espetáculo no sábado ao estrangeiro. No domingo, às 4 da tarde, tinha um espetáculo em Viseu. Pronto. Aí, confesso que fechava a pestana um bocadinho. Claro, claro, claro. Bom, vamos abrir bem a pestana para as novidades da Prozis. Catarina, ajuda-me. Então, é assim... A Prozis tem tudo. A Prozis tem tudo. Isso aí... Mas agora vamos falar de uma coisa que tu tens. A Prozis tem tudo. A Prozis tem tudo. Primeiro. E segundo, tens uma coisa debaixo da mesa que é igual à minha. Que é... Não é não, é minha maior. Como é que tu lidas? Como assim? Olha, a Catarina é um homem, não sabias? Porquê? Só tenho uma coisa debaixo da mesa que é igual à tua. Catarina, essa agora não percebiras. Ai, pés a ir a perceber até ao fim. A Rosinha tem de ter muito cuidado e eu só digo disparar. Eu próprio também vi logo essa... Associei. É tu que é que tu tens na tua mão? Tu sabes o que é que eu tenho na minha? Tens uma coisa igual a esta, alunas. Mostra lá, que não estou a ver. Olha, vou dizer uma coisa. O senhor da Prozis que colou e estava fartinho de trabalhar, ele queria ir embora. Ele já devia ser... Pois foi. Devia ser 7 menos 5, ele queria ir embora. Bem, como é que tu lidas com o facto da Prozis agora ter kombucha também como tu? Mal, mal, porque... Eu não... O lor da kombucha. As da Prozis não vão gostar, porque isto é kombucha, está aqui, pronto, na teoria é uma kombucha. Mas há aqui uma coisa que me desagrada, peço imensa desculpa. Isto é saboroso, atenção. É saboroso, bebe-se, é refrescante. Sim, senhor. Eu ainda não provei. Mas tem açúcar. Ah, pois é. Mas supostamente... Água, açúcar de cana biológico. Ok, menos mal. Não, mas isso é... Eles são obrigados a meter isso. Ai, Catarina... Vais defender a Prozis, é? Vais defender a Prozis? Não, não, porque também não metes açúcar na tua. Não, mas o açúcar é depois processado. Pronto, eles também são obrigados a meter isso. Não, não sei, não sei. Sim, sim, aquilo do Captain Kombucha também diz. Não, mas esse do Captain Kombucha tem mesmo açúcar. Mas depois os pochinhos comem. Não, mas quando depois comem o açúcar... A tua também tem açúcar. Não, mas é residual. É uma coisa residual. Qual é a porcentagem aí, Catarina? Aqui não diz a porcentagem. É, mas a Kombucha é água, açúcar e chá. Não, não, porque o açúcar é depois transformado noutra coisa. Exato, mas... Não sei. O que eu posso dizer é que isto é gostoso, não sabe a minha Kombucha. A minha Kombucha sabe melhor do que esta. Ah, mas olha, estamos a fazer promoção a uma coisa que está ajotada. Oh! Mas eu em breve vou vender a minha Kombucha. Eu abstenho. Eu abstenho porque nunca provei a Kombucha de ninguém. A minha Kombucha... Atua muito menos. A Catarina já provei a minha Kombucha. Já a provei. Catarina, e é de... Eu estava um bocadinho ácida. O que é estranho é que a minha mulher está aqui. A minha mulher é que provei mais a minha Kombucha. A Ana também já deve ter provado. É, e no outro dia provou a Kombucha. Olha, no dia... No dia... No dia... No dia em que eu provei a Kombucha, a Ana também provou a Kombucha. Temos aqui gengibre e limão. É boa. Todas estas Kombuchas são boas. Não posso dizer que não. São refrescantes. Eu não sei se são verdadeiramente aquela Kombucha que eu aprecio. Oh, tu estás habituada a cofá-lo. Porque faço a minha Kombucha. É isso. É isso. Eu tenho que provar porque eu como estou habituada só a comprar em hipermercados, consigo comparar, não é? Pois. Porque não estou habituada a fazer. É diferente. Mas pronto. Esta é uma das novidades deste mês. Esta e muitas outras. É verdade. É só irá lá todos os dias. Sanduicheira. Temos uma sanduicheira? Temos uma sanduicheira. E é mini. Eu gosto destas. Oh, Ana. Porque é para um e tal. Isto dá muito jeito. É. Nós normalmente fazemos na torradeira. Mas isto dá para... Olha que pequenininho. Parece uma coluna. Olha para isto. Isto é muito fixe. Ah, peraí. Mas isto não é para guardar. Isto faz tosta. É isso que vai ter que acontecer. Só que é prático. É pequenino. Super prático. E dá para... Mas queres fazer para um filho. É que as outras... Pois não tem bem posição. São muito largas. Mais uma cena para lá estar na cozinha. Mas não, não é? Não, é super prático. Não, de todo. E isto é fácil de levar. Isto há uns dias não existia. Isto é assim. De repente... Se vocês forem daqui a duas horas à prósis vão descobrir... Olha, e há para panquecas e há... Olha, o Waffles também. E para o Waffles. Eu gosto também. Ah. Ah. E tem roupinha sempre para ficar em conserto. Eu acho que o dispositivo é o mesmo que muda são os pratos. Podes comprar depois os pratos para fazer... Filtros de superfície. Yeah. Gelado de pistacho. Ah, tanta coisa boa. Italiana. Bom, usem o cupão nas 10 para qualquer compra na prósis. Ah, isto está muito rasgado. Eu gosto assim. Isto está muito rasgado. Está. Está ótimo. Agora é frão. E usem o cupão nas 10 para 10% de desconto em todos os artigos da prósis, ok? Vale a pena mesmo. E sejam amiguinhos, ao usarem o cupão nas 10, beneficiam 10% de desconto e também de artigos que depois vocês vão receber em casa à borla a partir de 40€, normalmente 45€ de compras têm já um artigo à borla. Muito obrigado à prósis pelo apoio ao Maluco Beleza. Obrigada. Vamos prosseguir com as perguntas à nossa Rosinha. Ivo Santos. Olá, Lorde. Rosinha e restante de equipa Maluco Beleza. Rosinha, já foi equacionado um álbum Rosinha canta Quim Barreiros ou vice-versa. Beijos e abraços. Este é o item. Ainda hoje te fazem comparações? Claro que sim. No início foi claro e evidente e levaste-me muito com esse número. Ah, é uma imitação do Guim Barreiros. Sim, sim, mas para mim é ótimo, não é? E para o Quim Barreiros? Pois isso é que eu não sei. Nunca lhe perguntaste. Não, por acaso não. A sério? Eu adoro o Quim, adoro o Quim. E damos-nos super bem e quando nos encontramos é a festa. Mas nunca chegou-se a tema da sonda de atividade? Não, por acaso não. Porque nós encontramos ou em televisão, que é... Oi, tudo bem? Então, Quim, como é que está? Por isso. Ou então em concertos, principalmente festas académicas. Também em festas da Real, mas basicamente em festas académicas. E claro, eu sou a primeira a atuar e o Quim de seguida. O Quim ainda é o Quim. O Quim é o Quim. O Quim ainda é o Quim. Não, e não vamos... Tu és a Quim, mas é o Quim. Por acaso, uma vez numa entrevista, perguntaram na televisão, se viste que o Quim era o rei, quem seria então a rainha da música brasileira? E isso parece mais evidente. E achei bem-se a piada, porque quem disse que se houvesse uma rainha seria eu. Como é lógico, como é evidente, mas é que não há sequer uma segunda opção. Hoje é piada, por acaso. És tu, ponto final. Encontramos o Quim a descer dos palcos às vezes e ele pronto para subir, mas faz questão de dar sempre um abraço. Sempre. Ele é um querido. Sempre. É sim, senhora. É um querido. É sempre. E tenho que vir aqui um dia e ainda não o trouxe cá. E eu sou fã. Nunca chegou-se a ser equacionada. Não, por acaso, até hoje ainda não. Não quer dizer que não venha a acontecer. Mas até hoje ainda não. Olha, nós acabámos de não responder àquela questão do hip-hop. Se vias a fazer-te um dueto, nós trinquemos com o Mr. You, não foi bem um dueto, mas já chegaste a fazer assim feats com estilos completamente diferentes ou assim mais fora da caixa? Não, mas houve pessoas que já me pediram para fazer montagens. Como assim? Com as minhas músicas. Se podiam fazer uns beats diferentes. Ah, claro que sim. Ah, samplearem, samplearem. Exatamente. Isso há. Isso existe. Mas que eu tenha participado diretamente, não. Não quer dizer que não o faça. Atenção. Isto eu sou... É porque nunca surgiu a oportunidade. Eu sou aberta a convites. A convites, não é? A convites, atenção. Não, não, não. E esta frase também me fica bem dizer. Sou aberta a convites. Sou aberta a convites. Eu perguntei-te há pouco, estávamos meia em off, meia a pôr aqui o reset do nosso sistema de internet. Tens estado a trabalhar há pouco, não é? Poucos concertos. E os poucos concertos que deste têm sido muito estranhos. Fala-me disso. É verdade. Pelo menos já se começa a ter uma resta de esperança que algo pode... Acontecer, eu já fiz uma queima das... Uma festa académica, perdão, não foi uma queima, foi uma festa académica de Barcelos, o enterro do Gal, que eu cheguei ao local e vi um palco oval fantástico, daqueles mesmo de festa académica. Eu disse, uau, vou pisar um palco outra vez, estou de volta, estou de volta. Pronto, e fiz o teste, o som e o sound check e tudo muito bem, não sei o quê, e quando foi na hora, era só eu e o palco e câmaras em cima do palco, porque era online. E tu não sabias disso? Eu sabia que ia ser transmitido online, mas não sabia que não havia ninguém à frente. Ninguém. Não tinha ninguém. E pá, gostou muito, confesso, aquele tempo ali em cima, porque não há feedback. Claro, está assim, vamos lá. Eu preciso das pessoas. Claro. Eu existo por causa delas e agradeço-lhes imenso, mas eu preciso delas para conseguir fazer um concerto. Porque as pessoas são, sei lá, se calhar 70% do concerto. Claro que sim. E, 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 e... Já fiz com o lugar sentados. E isso ia perguntar-te. Também. E com pessoas a assistir, já fizeste? Sim. Todas sentadinhas de máscara. Mas como é que é possível? Pois, como é que é possível. Estamos sentados a ouvir música da Rosinha? Sim, sentados. As pessoas não se podiam sequer levantar. Tinha que ser mesmo sentados com a máscara. Então lá estava eu. E com distanciamento? Sim. Sossegadinhos. E eu ali, peca, peca, peca. Eu levo no pacote. Ah, não vai ser por trás dessa máscara. Tenho cara de que leve no pacote. Ah, 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 ah. E pica, pica, pica. Por ali fora. Aí tiveste de ser um bocadinho atriz, não é? Porque não te estavas a divertir tanto quanto supostamente... Não, porque penso nas pessoas. Eu tenho que conseguir chegar às pessoas na mesma. Sim, 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 sim. E aí tenho que esforçar um bocadinho mais. O que eu achei menos bom é que as pessoas entraram para o recinto, era vedado com umas grades e as pessoas tiveram que estar sentadas. Excelente, ok? São as novas regras, temos que nos ir adaptando ao que temos. Isso é sem dúvida. Mas tem graça que esta não sou eu. Ah, pois não. Parece. É alguém a imitar a vozinha. É do Centro Social de Idosos e é uma das meninas que trabalha lá, que quando reabriu, quando o Centro Dia voltou a receber pessoas, eu penso que é da Polvereira. Perdão, não quero estar a mentir. Centro Social Carvalhosa. Carvalhosa. Polvereira, Carvalhosa, ambos mandam-me os vídeos que fazem... É o meu respeito. É desculpa. Isto é... As pessoas não têm bem noção do que é que é um artista receber este tipo de... É tão gratificante. Porque isto é um ganda prémio, não é? Então não é. Isto é a alma da Rosinha que está aqui. Não estás lá, mas estás... É tão bom. É tão bom. É muito fixe. É tão bom. E há tanta gente a caracterizar-se de mim. É tão fixe. Depois mandam fotografias, vídeos. E olha, por exemplo, ontem à noite, eu já tinha mandado um beijinho para um bebê, que é um menino, mas pequenino, bebê de colo, que a calma só ouviu... Rosinha. Juro. Oh pá, se eu só... Eu tinha-vos mandado... É bem conhecível. Eu podia-vos ter mandado as mensagens e ontem a mãe... Homem ou pai, não sei, mas pronto, vinha em nome da mãe, penso que fosse a mãe. Mandou-me fotografias dele com 4 meses e agora mais velhinho, com 7, se não me engano. E então, ele foi ao médico e o... Claro que o bebê chorou, é óbvio, foi levar uma injeção, chorou. Então o que é que a mãe faz? Mete-lhe o telefone com o descasco-lhe a banana. E o bebê calça. Eu ouvi isso. Mas isso não é... Como é que se explica isso? Como é que o poder do descasco... Ele diz que a mãe disse... Será o ritmo... É possível. A mãe disse-me que a música que ele mais se acalma é com o descasco-lhe a banana. Essa em particular? Em particular. Mas não é a única mãe... Eu tenho vídeos de crianças que os pais me dizem isso. Será pela cadência da música? E depois talvez os movimentos, eles ficarem a olhar para a televisão ou para o telefone ou para o iPad, talvez seja a cor. Porque eu visto muita cor. Sim, sim, sim. E mexe-me, não sei o quê. E talvez seja por isso que as crianças ficam ali mais sossegadinhas a olhar. Bom, eu tenho que fazer esta pergunta. Eu acho que já tinha feito esta pergunta. Mas não há nenhuma fotografia tua sem óculos escuros? Só em miúda pequenita. E porquê? Porque eu não tenho a membrana que protege da luz no olho direito. Eu, ao tirar os óculos escuros, automaticamente fecho o olho direito. Não é que eu queira. É involuntário. Exato. O corpo autoproteste-se. Sim, sim. E quando o Paquito me falou neste projeto da Rosinha... Porque eu era a minha convidada para outros. Por eu tocar acordeão e ser mulher, essas coisas. E eu fui sempre dizendo que não. E quando eu disse que eu aceitava. Há quanto tempo tens essa condição? Olha, em miúda... Eu tenho 50 anos. Portanto, ir-se ao pediatra há 50 anos ou há 40 e tal não é como hoje, não é? Então, tipo, está chorado à vista... Ah, se calhar entrou-lhe qualquer coisa... Põe umas gotas, põe umas gotas, o que se passa? Ah, não, sim, não é? Passa um bocadinho de água e pronto, essas coisas. Na adolescência é que eu me apercebi que me sentia tão bem de óculos escuros. Foi quando tive contato com os óculos escuros. Sim. Grandita. E assim, uau, isto funciona. E depois mais tarde é que soube. Uau. Portanto, tu nunca te apresentas em público sem... Mesmo em casa, eu tento, eu tento, mas não me é fácil andar de óculos escuros. Perdão, sem óculos escuros. E à noite? À noite, tem graça. Eu na minha casa consigo andar às escuras. Está escuro, exato. Eu consigo andar às escuras. Sim. Por exemplo, eu de noite levanto-me se precisar de ir à casa de banho, se precisar de ir à cozinha e buscar um copo de água, eu não ligo as luzes. Pois, já estás tão habituada a... É, é. E, por exemplo, olha, imagina que eu estou sem óculos. Ou estou com óculos, tanto faz, mas tenho uns óculos para ir arrumar. Aham. E pá, e tem ali naquele sítio, eu vou guardar na minha gaveta. Isto aconteceu bem de vezes. Os cães, como sabem que eu jamais saio à rua sem óculos, se está fora de questão, então, assim que me vem com os óculos na mão, eu tenho que fazer uma gaveta. Já sabem, é sinónimo de... Vão para a porta, uh-uh, com o rabito no ar. Está na hora do passeio. Vamos sair. E há, é uma trela. É quase fosse a trela. É. O meu é com a trela. Tu é com os óculos escuros. Os óculos escuros, sinónimo de... E a patroa vai estar fora. E vivo eu no campo. E vivo eu no campo, porque eles têm a porta aberta, mas eles querem estar dentro de casa com a obra. Olha, fala dessa relação com os animais. Nossa, isso está na tua biografia? Alguém sacou isso? Sim, eu adoro animais. Essa relação... Não chegas a ser ativista? Não, não. Não chega a esse ponto, não? Não, do todo. Mas quando posso ajudar, também ajudo. Sim. Por exemplo, eu mando esterilizar uma gata, imagina, numa associação. Então, eu pago a esterilização daquele animal e deixo outro tanto para esterilizar outro animal de rua. Que necessite, sim. Pronto. Normalmente faço isso. Se esterilizar duas, deixo dinheiro para... Dois pagamentos já feitos para dois animais de rua. Pronto. Por norma... Respecto. Faço assim. Respecto. Não, mas não... Atenção. Adoro os animais. Acho que eles merecem tanto cuidado quanto nós. E respeito. E respeito. Como nós, como é óbvio. Não passo ao extremo de... Só vejo os animais e tenho... Sim, ser ativista. Sim. Ou de ser vegetariana, por exemplo. Por exemplo, não sou. Mas não como os meus animais. Eu não como galinhas minhas. Mas isso é um grande... Mas comes as galinhas dos outros? Comes! Como da minha mãe. Eu não as conheço. As galinhas... Portanto, tu crias galinhas, mas não as comes. Não. Morrem de velhas. Porque tu crias ali uma ligação emocional. Porque eu conheço as desde sempre que elas nascem lá dos ovinhos. Percebes? Mas percebes aqui o grande... Há aqui um paradoxo, não é? Ah, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque há aqui uma dissociação. Tu comes carne que não... Não. Provenente de animais que tu não sabes, não os conheces. Ah, aí já não custa nada. E porquê? Porque eu não penso no animal. Claro. Eu estou a comer um bife de galinha ou de peru ou de vaca ou de porco ou seja, ou o que for. Ok. Porque eu fui criada no campo onde se matava o porco, matavam-se as galinhas, matavam-se os seus borregos, matava-se tudo ali em casa. Sim, sim. E eu nunca assistia à morte. Porque estava fora só, mas depois comeu o porco. Claro. Percebes? Claro. E agora tu estás a criá-los mesmo tu, não é? E não os como. E não os como. Está fora de questão. Eu percebo. Está fora de questão. Eu percebo. Pronto, isto é uma hipocrisia porque é, mas... Mas é assim, eu já tive e conheço pessoas vegetarianas e vegans e todas essas variantes de alimentação e respeito todas, como é óbvio, mas nós somos animais também, não é? Nós também nos alimentamos outros animais. Não tem que ser assim, há outras opções. Não tem é que ser tantos animais, se calhar, não é? O exagero, mas lá está, o ser humano não encontra o ponto de equilíbrio. Ou é tudo ou nada. É verdade. E esse é o problema. Gostas de futebol? Não percebo nada de futebol. Mas sou selecionista. Eu não tenho clube. Eu não tenho clube. Ok. E se olhar para um ecrã que estás a dar num jogo de futebol... És do... Estou ali a olhar e não percebo o que é que está a acontecer. Ah, sim. Tenho que ler lá em cima o que é que está a acontecer. Ah, nem percebes. SCP, SCP é o quê? Ah, pois não sei não. Não sei o que é que é. Tem que pensar bastante para sei lá. Sociedade... Sim, sociedade portuguesa... Por exemplo, há poucos anos é que eu soube, é que me apercebi que os... Bem, enfim... Que isto, oh meu Deus. Que os guarda-redes mudam de baliza no intervalo. Eu não sabia. Eu ouvi a gargalhada de ali. Eu juro que eu não sabia. Não sabia que me davam de campo, me davam de... Desconhecia completamente. Não sabia, sabia lá eu. Essa é uma novidade. Bom, nem te vou perguntar se sabes o que é que é um fora de jogo. Que isso é daquelas coisas... Eu acho que é quando um dos jogadores está fora da linha da bola... Fora de jogo, está fora de jogo. Sim, sim, pronto. Não é fora do... Porque há uns daquela equipa que tem que estar no sítio e aquele... Exato. Eu já percebi que tu... Agora, o não saberes que no intervalo muda... Não sei. Olha, mas eu a ver isso, não é que eu não sei se o outro está fora de jogo. Já me explicaram, mas eu não sei. Ah, ok, tu sabes a teoria. Eu sei isto. Na prática, não percebes. Não percebes, mas é que zero, sabes o que é zero. E então não tem clube. Mas sou selecionista. Quando a seleção joga... Então te vibraste, te vibraste agora com Portugal. Eu quero pelo menos saber o resultado. Quero ser um bocadinho, estou sempre lá. Ai, vai ganhar. É um bocadinho de nós que estamos lá, que está lá, não é? Claro que sim, claro que sim. Um bocadinho da nossa nação que está ali em campo. E há um sítio extraordinário para ver, não só Portugal, mas sobretudo Portugal, neste europeu. Catarina, vamos já ver o vídeo? Vamos já ver o vídeo. Vamos já. Voltar a encher o pé, para depois encher a alma, se acontecer. Ficar outra vez nas nuvens, para depois conquistar a terra. Voltar a encher as ruas de sorrisos, buzinas, orgulhos. Gravar a nossa alegria. Em 2021, como em 2016, vai acontecer outra vez. Todo o EFA Euro 2020, só na Sport TV. Está tudo a pensar no Euro 2020. Já sabem que podem acompanhar onde? Na Sport TV. Com um canal dedicado à competição 24 horas, podem acompanhar todo o percurso dos campeões europeus e assistir em direto e em exclusivo a todos os minutos do melhor futebol da Europa. Em 2021, como em 2016, vai acontecer outra vez. Eu acredito, e aqui a equipa maluca beleza acredita toda. Não percas todo o EFA Euro 2020 na Sport TV. E por falar em seleções, este verão é sinónimo de Copa América. Temos também 28 jogos das melhores seleções do continente americano, em direto e em exclusivo, de 13 de junho a 10 de julho, na Sport TV. Será que a Copa Namá está a jogar na Copa América? Ana? Minha mulher. Não está, não está. Não está, não está, não. E temos o quê, Rui Unas? O quê? Coisas para dar. Para poderem assistir com qualidade, mas com muita qualidade, nós temos coisas para oferecer. E eu até já vou abrir aqui o quê? O Patreon, que vocês sabem, que nós oferecemos a quem? Aos patronos. Para cá já vamos oferecer aos novos, mas já aconteceu de oferecermos aos... Aos de sempre, aos de sempre, aos da família, aos da família. Para a próxima, é aos de sempre. Vão receber um voucher de um mês, Sport TV HD, multiscreen. Se se tornarem patronos, agora é o primeiro. Diz multiscreen também. Diz multiscreen muito bem. É o primeiro a tornar-se patrono. Não disse bem. Tem que ser rápidos, malta. É um inglês com sotaque do Norte. Desculpa lá. É aquele inglês do Norte, é o chamado inglês do Norte. Patreon.com.br Malucosa Podcast. Vão lá, basta um euro, malta, para se tornarem patronos. E se vocês forem rápidos, no imediato, o primeiro, portanto, poderá. Poderá não. Vai ganhar um voucher de um mês de Sport TV. Por isso despacha-se. É isso? É isso. Vamos, já que estás aí no Patreon, vamos à perguntinha dos nossos patronos. No segundo, até eu te pôr a pergunta. Esta é muito grande. Esta é muito grande. Não, esta também já foi. É esta. Cocó Molo, Cocó Duro. Com bom nome. Olá, maluco, beleza e rosinha. Uma perguntinha retardada. Já engatou alguém preventivamente? Com as suas músicas, engatou alguém preventivamente? Espera aí. O que é que é engatar alguém preventivamente? Abrejos. Sou muito fã. O que é que é engatar preventivamente? Isso é de uma letra tua? Não, preventivamente não sei, mas por acaso aconteceu. Já te orientaste à conta da música tua? Unas, não é que sim. Isso é lindo. Vais-me tão contar isso. E sabes que eu achava que isso não acontecia. É pá, vais-me relatar tudo. Toda a gente hoje comenta muito, ai não sei o que, das redes sociais, não é? Ó pá, conheci o meu namorado, conheci um gajo muito bom, conheci não sei o que. É pá, isso é muito estúpido. Tipo, má, temos que ver, temos que tocar. Não faz sentido, não faz sentido. Porque eu sou do tempo e que as redes sociais não existiam. Nós somos, mozinha, nós somos. Pois, nem sequer sonhar o mais novo. E então não é que eu estou feliz e contente. Numa festa académica em Coimbra a jantar, com a minha equipa toda, éramos vindo todos ali a jantar. E chega um grupo de jovens, com umas fardas estranhas para mim, porque eram camisas brancas, com farpas espetadas, a deitar sangue, supostamente, não é claro. Com aquelas cintas vermelhas dos forcados e umas calças pretas, um grupo de jovens, e com um outro senhor, que não pertencente a esse grupo, que estava com eles. Portanto, mais velho, pensei, irmão, pai, e chamou-me a atenção, tanto o grupo quanto o senhor. E ficaram sentados, imagina, à minha frente, na mesa, à minha esquerda. E tudo bem, jantei, não sei o quê, de vez em quando dava uma olha dela, assim, mas que curso será este? Sim. Estranhei. Acabei de jantar, fui a casa de banho, quando vi, os jovens pediram-me, se puderam dar uma fotografia, e eu aproveitei. Então, mas que curso, pá, digam-me lá o que é que se passa. Quem são vocês? Quem são vocês? E eles disseram, somos de veterinária. Ah, pensei que era alguma coisa contra a estourada, sei lá. Não, somos veterinários, muito fixos, olha, dava um bojete lá em casa para me tratar dos porcos, e das galinhas, e dos pássaros, e daquela gente toda. E o senhor lá se manteve, enfim, pá, a vida e sereno não abriu a boca. Fui para o concerto, havia um colega que atuava antes de mim. Muito bem, eu subi ao palco, e quando subo ao palco, vejo aqueles miúdos todos viscocartados lá, das barraquinhas, tudo a correr, não sei o quê, para se meter comigo, claro, e cantar comigo. E vejo nesse turbilhão, esse senhor e um jovem de camisa branca com as farpas, vir ali para a frente do palco, e eu... E já agora, se me permites, Rosinha, esse senhor agradava-te à vista? Agradava-me à vista, ou melhor, agradava-me aos óculos. Sim, sim. E eu lá fiz o meu concerto, feliz e contente, pronto, muito bem, não sei o quê, nunca mais soube, nem dos jovens da camisa branca, nem do senhor. Sim, senhor, sim. Faço, faço muito bem feito. E assinou o Tony Cardoso e tudo muito mais, e que vinha regularmente a Portugal, e gostaria, se possível, ir a mais algum concerto, ou, quem sabe, tomar um café. Oh, 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 calma, calma, calma. E eu aproveitou logo a deixa, agradeço imenso, mas eu detesto café. E os mequinhos a rir. Pronto, ficou assim. Mas o senhor continuou a mandar mensagens, e eu respondo sempre, a toda a gente. E eu continuava a responder, mas o senhor escrevia muito bem. E isso também te agradou? Ora bem, se já me é agradado aos óculos, e comecei que escrevia tão bem, despertou-me a atenção, sim, e a curiosidade, claro que sim. E mantivemos-nos assim imenso tempo, imenso tempo. E eu tratar o senhor por você, o senhor a tratar-me por você. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Bom, até que chega bastantes meses depois, e então, ok, o senhor, portanto, bateu-me na mesma tecla e mandava-me o número de telefone nas mensagens. Eu ignorava. Fazia que não lia o número. A fazer-se difícil, a Rosinha, a fazer-se difícil, ela sabe. Não, mas sabe-se, é aquela cena de, opá, eu vi a pessoa lá. E era-te estranho ver este tipo de... É estranho, é estranho, não tinha acontecido, percebe-se, era estranho. Esse flerte, não é? Exatamente. Até que, ok, então marcámos o almoço, a meio caminho, porque é da zona de Leiria, eu sou de Pegões, Santarém, pareceu-me um ótimo terreno neutro, mora para cada um. Eu já lia, percebes, a controlar a cena. Sim, claro, claro, claro. E o senhor aceitou, e nós fomos almoçar, conversámos imenso, ele conhecia Pegões, e blá, 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 e a terra da minha mãe. E houve um clima logo ali? Houve ali um clima. Houve ali um clima, e não é que esse clima mantém-se até hoje? Pronto, e ele continua a viver em França. E tens ido a França muitas vezes? Vou, algumas vezes, sim, sempre que posso. E vais cantar? Até não cantas? Encanto, encanto, tudo. Maravilhoso. Isso é muito bonito. Sabe porquê? Vou dizer porquê. Porque é tão raro, tu não deixas de ser uma artista, uma figura pública, uma artista, e com uma carreira, tu não começaste ontem, já disse que há uns aninhos. E essa tua naturalidade, essa tua à vontade, essa tua forma tão desempoeirada com que tu me contaste esta história, é raro, sabes, porque podias estar aqui numa de... Ai, não! Porque és uma pessoa normal. Claro que sim, claro que sou. Também se encanta, também se desencanta, também se fascina. E é a minha vida. Eu não tenho nada assim de grave na minha vida que tenho a esconder, não é? Sim, sim. Nem faço mal a ninguém, pelo menos com intenção, às vezes nós prejudicamos alguém sem querer. Mas isso não é fazer mal a alguém. Pois, mas pronto, isso não quer dizer que também não aconteça, não é? Mas não faço nada para magoar ou para ofender ninguém, portanto... E o senhor não sabia quem tu eras, portanto? Não. A primeira vez que te viu foi no palco. A cantar aquelas músicas. Quem lhe disse quem eu era eram os colegas do filho, do Sandro... A Muzinha Galorinha. E mostraram-lhe vídeos e o demais. E ele quer só música eletrónica e ficou naquela. Uau, isto se calhar é um bocadinho. Será que ela é só isto? Eu agora conto a ver essas coisas. Muito bom. Olha que maravilha. Vamos a mais uma perguntinha dos nossos patronos. Esta vem do Doutor Amor. Olá a todos. Considerando o volume de músicas que a Rosinha tem começadas com eu... Pois é, porque tens muitas coisas... Eu, eu, eu... E o meu amor. Para quando uma autobiografia. Abraços amorosos. Doutor Amor, eu vou lhe dizer o porquê de eu começar por eu, porque vou sempre dedicar ao meu amor. Eu tenho 150 originais gravados. 150 originais? Sim, 150. Sendo que eu não sei precisar exatamente o número, mas talvez 140 sejam para o meu amor. Então eu faço sempre alguma coisa ao meu amor. Porque as palavras meu amor estão quase sempre em todas as letras? Quase sempre, sim. Ok. Muito poucas. Neste disco há uma que fala da minha vizinha, de resto é tudo o meu amor. Ai, o meu amigo, ele quer ser do armário, também é do falo do meu amigo. Portanto são duas, em 10 são duas. Mas há discos que são sempre todas as 10 faixas para o meu amor. Isso é propositado ou de repente tu percebeste, peraí, isto faz todo sentido, agora vou manter. Ou foi propositado desde o início? É um bocadinho também, passa um bocadinho ao lado da percepção das pessoas, mas é uma marca minha, uma marca entre aspas, claro, mas é um registro que eu, tudo o que faço é para o meu amor, é dedicado ao meu amor. Repara, eu lavo almeja para o meu amor, eu levo no pacote para o meu amor, eu descasco a banana ao meu amor, eu mexo nos colhões do meu amor. Eu chupo para o meu amor. É, mas repá, é, é tudo, é tudo. Para ver, nunca pensaste em experimentar mesmo, a sério, outro estilo musical, a sério, mas mesmo a sério, fazer uma experiência. Eu ia me contar, se puder anexar uma outra pergunta aqui, é se sente necessidade de se reinventar e qual a forma é que eu ia pensar nisso. Isto podia ser uma forma, deixa-me fazer, mesmo sem compromisso, olha, fazer aqui um álbum, não diria jazz. Sim, pois não, é não. Mas vamos reinventar realmente, pá, vou cantar música pop, sem tocadilhos, sem nada. Vou dizer o porquê de nunca me passar isso pela cabeça, porque eu identifico-me muito com isto, eu divirto-me muito a fazer isto e eu sinto que consigo transmitir alguma coisa às pessoas que ouvem, que se divertem com isto. E depois, lá que lá vêm as dúvidas e o receio e talvez até a certeza de eu não conseguir fazer o mesmo no outro género musical. E o porquê disto? Porque eu, nos bailes, claro, são coisas diferentes, mas eu já interpretava outros géneros musicais. Mas sempre com... Sempre o Polaruxo. O Polaruxo. Claro que eu levava sempre para o nosso popular, claro, mas já interpretava. Eu contava boleros, contava, sei lá, essas coisas todas, contava favo, contava essas coisinhas todas, as baladas. E eu não me sentia tão confortável ou não sentia, talvez fosse impressão minha, isso não quer dizer que não fosse. Que não pertencias ali? Sim, que não conseguia passar a mensagem tão bem como quando fosse com a música popular para as pessoas. Sim, porque tu és verdadeiramente tu quando estás a cantar o portório habitual. Sou. Tu tens talento, sabes, mas podia ser giro, de repente tu interpretares, pá, vou tirar aqui um nome qualquer, sei lá, a música do, pá, isto é completamente todo, mas imagina, do João Pedro Pais, vá. Sim, sim. Vou cantar João Pedro Pais, o sucesso de João Pedro Pais, por Rosinha. Impossivelmente cantaria. Com os trocadilhos fazia sentido. Não, mas sem trocadilhos, sem trocadilhos, é sério, é Rosinha a cantar música sem trocadilhos, pop, pura, tu compradas em Salva Unas. Não, mas tinha curiosidade em ouvir. É em ouvir. Estás a ver, não diria comprar, mas quero ouvir, e na volta seria uma coisa, lá está, na cena da pergunta que tu fizeste, era surpreendente. Não é que tu não te surpreendas nos álbuns que tu fazes. Sim, claro que sim, mas é a minha área, é o meu registro, claro. De repente, claro. A diferença, pela diferença, pelo menos, a curiosidade pela diferença. Ainda não surgiu esse bichinho e requete, pá, vou ter que fazer uma coisa completamente fora da caixa. Não, ainda não, ainda não. E sabes, já me disseram algumas vezes, mas porquê que não canto de gente música, para experimentar, por acaso já me têm dito isso. O que eu fiz, mais diferente, mas continua dentro da minha linha, foi com o Irã Costa. Ok. Nós gravámos, aliás, o Irã Costa convidou-me, agradavelmente, e foi um querido, para fazer parte de uma música de um disco dele. Fazer um feat, vai chamar-te. Ele é um feat, e ele é mais regatón, essas músicas assim, e eu gravei a minha parte da música, às três e meia da manhã, depois de acabar aqui uma festa académica em Lisboa, porque não tinha tempo. Já que eu gosto de lixar, mas... Pois, mas não tinha tempo, porque eu ia para o Canadá, no outro dia a seguir, e eu tinha que deixar a voz gravada. Ah, está aí, está aí o feat, meu bicho e o teu pacote. Mas lá está, os trocadilhos. Pois, manteve-se, está aqui. A letra é o meu registro. Sim. Musicalmente é que não. Eu gostaria que é diferente. Musicalmente é que não. Sim, sim, sim. Não, mas, pá, eu digo, eu não sei se compraria, até porque já ninguém compra música, assim, no sentido. Já ninguém compra disso. Mas iria ouvir no Spotify, se quando lançasses, a Rosinha cantou um pouco de paz. A Rosinha tem que fazer no NFT. Pois, temos que explicar-me o que é que é o NFT outra vez. O César Mourão, acho que iniciou-se agora no NFT, mas se está ali a correr bem ou não, mas, enfim. Também já fui muito feliz com o César Mourão. Já foste muito feliz? Já. Ele já fez o Terra Norte de Contigão? Não, não, mas fizemos o desconcerto no Porto, antes dos confinamentos. Ok. Fizemos dois desconcertos no Porto, nós fomos para Lisboa, já não deu. Sim, com a Liza Sobral, com o Zambujo. Tu estiveste lá? Sim, com o Araújo. Ah, não sabia? Sim. Eu fui a convidada dos acórdãos para as desgarradas, que eles tinham que fazer. Ah, pois, porque tu és fortíssima também nisso, nas desgarradas, ou não? Não, não sou, não, não sou. O Minho é que é fortíssimo nisso, e há pessoas, não é só no Minho, mas, claro, há pessoas com muito dom para versejar e improvisar com muita facilidade. E eu, não, eu tenho que pensar, mas enquanto eles inventavam, eu também, quando chegava à minha vez, eu já tinha lá qualquer coisa. Ah, já tinhas, pronto. Bom, se nós nunca sabíamos quando é que íamos cantar, porque havia alguém do público que ia acender a nossa gambiarra. Ok. Nós tínhamos uma gambiarra, e que acendesse, nós tínhamos que entrar com a última frase do outro colega que tinha acabado. E prosseguir. E correr-te sempre bem. Opa, mais ou menos, mais ou menos. Claro que eu puxava para os meus telhões, tinha sempre alguma coisa para rimar. O que é o telhão? Explica-me lá o que é o telhão, porque eu não sei o que é o telhão. Tu sabes o que é o telhão? A sério. Marco, sabes o que é o telhão? Não. Pessoas que estão no YouTube sabem o que é o telhão, porque eu a primeira vez que ouvi aquilo, eu juro que ouvi colhão. Telhão, telhão. Ah, é uma telha grande. São as telhas, os telhões são estes aqui, mais em bico em cima, sabes? Sim, sim, sim. Aqueles também há redondos, aqueles ali da ponta, esse maior que está ali também é, e este é um telhão, e este redondo que está aqui, esse também há telhão. Ok, então, a letra da música, tu tens o garro dos telhões, como é que tu dizes? Eu mexo nos telhões. Eu mexo nos telhões. E a primeira vez que ouvi, eu disse, não, não, eu mexo nos colhões, eu ouvi colhões. Não, telhões. Não, é telhões, telhões. Telhões. Telhões, mas já está a inventar, o que é que é um telhão? O telhão é a telha que tapa o cume dos telhados, que tapa a ranhura. Ah, ok. Então as telhas vêm em bico, não é? É o chamado telhão do meio? Ah, basicamente. Portanto. É o telhão do meio. Os telhões é aquela, e na música diz, é em carreirinha, fecha em carreirinha. Exato, exato, exato. Exatamente por isso, porque é a que tapa a ranhura das telhas no cume do telhado. Então são os telhões que tapam a ranhura aberta. São os telhões que tapam a ranhura. Exatamente. E a umidade ia... E tudo, e tudo o resto. Ia entrar ali na ranhura e a coisa não ia ser boa. Ah, ok. Mas isto foi a propósito do quê? Eu é que te interrompi. O telhão, não sei o quê, estávamos a falar do quê? Eu é que te interrompi, porque eu estou a falar dos telhões. Também já não sei. Ai, caraças. Nós viemos de onde? A culpa foi minha. Iamos no seguimento do celular. Das músicas, porque eu falei que fiz com o Irã. Caraças. Já não sei. Eu é que interrompi, porque eu lembrei dos telhões. Do César. Ah, o César. Desculpa, César. Do César. É verdade. Então estávamos no desconcerto. E foi muito fixe, pronto. E não pudemos fazer mais por causa da pandemia. Muito bem. Vamos, estamos a aproximarmos do final da nossa conversa, com muita pena nossa. Seguidor de Cristo, olá a todos. Gostaria de perguntar à Rosinha se já foi alvo de assédio ou de abordagens mais atrevidas devido ao estilo das letras que usa. Abraço e boa conversa. É uma pergunta diferente daquela que te fiz há pouco. Porque aqui é mesmo no sentido de... Bom, se ela passa a vida a mexer nos telhões do amor, a descascar a banana, a dizer que chupa e fica com o pau a brincar, é porque, não é? Ora, se diz também... E depois estica-se, não é? Já houve confusões ou não? Confusões não, mas há pessoas que sim. Mas atenção, maioritariamente, e mesmo nas plataformas, não nas redes sociais, as pessoas brincam comigo com trocadilhos. Ah, ok. E é fantástico, porque também aí posso... Sim, e tu entras no jogo. Ah, é para brincar. É, também posso. Depois, há também quem se estica mais que as mantas e fica com os pés de fora. Não é? Pronto. Mas tudo a nível digital? Não, mas... Mesmo a sério, assim, na vida real? Pessoalmente, pessoalmente, as pessoas brincam comigo, mas eu tenho que admitir que as pessoas brinquem comigo, porque elas brincam comigo por causa das minhas letras. É óbvio que eu tenho que admitir e eu... Ah, você pude, você pude. Ai, não, que horror. Ai, não, que horror. Ai, não, que horror. Obviamente que não, não é? Eu sigo na linha da brincadeira das pessoas. Sim. Nunca ninguém foi desagradável comigo, pessoalmente. Nunca, até hoje. Nunca. É verdade. Muito fixe. Nunca. Posso dizer o quê? Por exemplo, já aconteceu, lembro-me agora assim rapidamente, de depois dos concertos, eu não saio sem dar beijinhos, agora não, mas normalmente, sem dar beijinhos e tirar as fotografias e dar os autógrafos e tudo, estou ali, às vezes duas horas ou duas horas e meia só nisso. É um outro concerto. É um outro concerto. E já há uma coisa, eu lembro perfeitamente, eu sempre saio as curtas, não é? Aqueles cidinhos e não sei o quê. Lembro-me de um miúdo, miúdo, homem, armado, é engraçado, era um grupo grande, então todos, eu ali no meio, toda a gente em volta e não sei o quê, e ele deita-se debaixo das minhas pernas. Errado. E eu disse-lhe, olhe para baixo assim, era para ver se eu trazia roupa interior, lamento, não tenho. Sério. Tinha, não é? Óbvio, pronto. Mas ele ficou... Ele saiu, riu-se e tal, posto cócras e tiramos a foto. Vamos à última pergunta. Não são estas coisas nada de... Desagradável. Mas é que podia acontecer, não é? Podia acontecer, podia. Mas não, não, eu sou mesmo feliz com as pessoas que se divertem comigo. Não tenho dúvidas nenhumas, porque como disse no início da nossa conversa, transmites muito essa boa onda. Já, antes temos a última pergunta. Já há sucedâneos de Rosinha, miúdas mais novas... Ah, eu tenho colegas, sim, eu tenho colegas. Que são claramente inspiradas em ti. Consegues dizer-me aqui nomes? Eu tenho colegas que já há, não antes de mim, eu realmente fui a primeira pessoa a... Aparecer com o exame de música, mas há colegas, sim, eu penso que sim. Ah, já há colegas. Acho que já vi, acho que já vi... Sim, acho que já ouvi alguma... Mas, pá, mas com todo o respeito pelas meninas que estão a começar, nada chega aos teus patamares. Ah, então, mas chegarão, mas chegarão. Então, todos nós temos um percurso, não é? Há uma outra assim mais, que faz assim um trocadilho e tal, mas tu és, tu chegas lá e é o mesmo dos estelhos do meu amor. Pá, não há hipótese. Não há hipótese. O mais giro, sabes o que é, Onas, é que eu, antes das músicas, antes de cantar a música, eu faço sempre uma história com aquilo, obviamente que a ideia principal é sempre a mesma, portanto, baseia-se naquela música, naquele refrão, naquele título, mas o público é todos os dias diferente. Certo. E as reações são sempre diferentes. Exato. Portanto, eu começo sempre da mesma forma, mas a história nunca é a mesma. Portanto, vais depois adaptando. Porque eu meto-me muito com as pessoas, eu pergunto coisas às pessoas e as pessoas respondem-me e eu não sei o nome de ninguém, mas sei que tem uma blusa vermelha, que tem um boné verde... Você não segue isso? Sim. Ah, eu ponho com toda a gente, toda a gente, principalmente... Olha, vou ter que contar uma coisa muito rapidamente. Há uns aninhos eu estava na zona do Algarve, numa aldeia, e estava imensa gente. Foi no ano... Então, foi nos meus inícios, foi quando eu gravei... Ai, sou eu. Quem põe a minhoca sou eu. E lá estava eu e estava um grupo, à minha esquerda, lembro-me tão bem disto, um grupo de homens, homens, não eram miúdos, eram homens, 40, 50, 3 ou 4 homens, com aquelas bocas engraçadas, não sei o quê, chupas, chupas, não sei o quê, eu leio muito bem nos lábios, muito bem. E eu estava a cantar, peca, 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 peca... E eu estava a cantar e... Ah, eu... É que ela está a estampar e vai. Não sei o quê, vai mais uma música, não sei o quê. Até que chegou, não sei isso, já não sei em que música, é que eu dirijo principalmente um senhor, que era o que estava a ser assim, mais agressivo. Sim. Uma camisa de xadrez azul, vermelho e amarelo, eu me tomo bem. E eu digo, aqui este grupo de senhores, está aqui à minha esquerda, não sei o quê, este senhor da camisa, tal, tal, tal. Meu amigo, o senhor, o lado de língua é bom, fala muito, não é? Mas depois deve buscar a hora, não deve fazer nada, pelo seu nariz. Hum... Calaste-o logo. É que eu tenho um microfone. As pessoas esquecem-se disso. E eles depois, o poder é teu todo. Claro que os amigos riram-se imenso, o público todo ririu-se imenso e o senhor nunca mais o vi. Eu nunca mais o vi, o concerto todo. Portanto, tu tens esse porcimpo, quem tem o microfone, é que ainda, por exemplo, tens o poder e sabes usá-lo, que é a malta que tem o poder e não... Não, é, mas repara, mas eu faço isto também por brincadeira. Claro, claro, não há aqui má fé nenhuma. Eu vou lá agora estar a... Claro, claro, mas ele estava a pedi-las, não é? Mas ele estava, ele estava, porque foi quase o concerto todo, isso eu não vou embora sem dar ali uma palavrinha àquele senhor. Sim, sim, ter também a réplica, não é? Vamos à questão do nosso patrono Miguel Torres, sou um grande fã da Rosinha, nomeadamente da sua lírica. Ao longo de anos de estudo há várias perguntas que continuo à procura de resposta, nomeadamente continuas a cantar Tenho um andar novo há bastantes anos. Pois é. Significa isso que investes escolarmente no mercado imobiliário? Algumas dicas que possas dar a investidores. É preferível um andar aberto e arejado ou um andar fechado e apertado? Ah, ele tem várias! Ah, então olha, só para te responder a isto aqui muito rapidamente, deixa-me dizer-te que o meu, obviamente que eu tenho um andar novo já com algum uso e era, eu comprei, o dinheiro era pouco na altura, eu comprei pequenino, mas obviamente está muito maior porque fui fazendo alguns investimentos e uns anexos e tudo mais. Concordo, deve ser bastante arejado, sim. Muito bem. Já tentei várias vezes levar no pacote, mas continuo a preferir o saco plástico por causa das alças. É mais prática que confortável. Como devo fazer para agarrar no pacote de uma maneira confortável? Meu querido, não és biológico. O país precisa. O país precisa de produtos biodegradáveis, produtos com qualidade. Quanto mais no pacote melhor, é isso? Quanto mais no pacote melhor, claro que sim. Gostas de olhos, desde que sejam grandes olhões. Não tens preferência pela cor? É verdade o mito que olhões nunca entram em olhão? Ou é mito? Ai que olhões. É mito que olhões nunca entram em olhão. Não faço-se a mínima ideia se será mito. Em relação à cor... Há sítios onde... Em relação à cor dos olhos, não. Há certos olhões que não entram? Há certos... Já ouvi dizer que sim. Já ouvi dizer que sim. Há alguns que não conseguem. Já ouvi dizer que sim. Tinha mais dúvidas poéticas, mas não quero encher o programa. Já agora, tal relação com o Quim Barreiros, já falámos sobre isso. Ele também gosta do teu pacote. Ele também gosta do teu pacote, do teu andar e de todas as outras obras. Sim, que ele é porreira, não é? Pois eu acredito que sim. Sendo o Tukin, o Tukin é apreciador de muitas coisas. Inclusive é do meu pacote, espera. Sim, sim. Eu acho que eu gosto ainda muito do pacote. Eu a última vez estive com ele, grande parte da nossa conversa foi falar de pacotes. Porque ele também é apreciador. Lá está. É um homem eclógico. Olha, eu sou muito apreciador de ti. Oh, muito obrigada. Foi muito fixe esta horinha e meia de conversa. Passou muito rápido. Não costumamos fazer isto a esta hora. Foi um bocadinho mais tarde do que é habitual. Espero que tenhas gostado. Adorei. É sempre um prazer enorme. Se bem que prazer pode ser uma palavra muito abrangente. Sim, sim, sim. Eu vou... Ana, eu vou mudar. Foi o prazer possível. Foi um gosto enorme estar aqui contigo. É sempre um prazer. Claro, foi falar um bocadinho contigo. Claro que sim. A Meli Rosa já agora pergunta em nome da Mariana Roque se tivesse de escolher entre acordeon ou cantar, o que escolherias? É uma boa pergunta. A Mariana Roque é uma menina que me conheceu e só vi nesse concerto e ela... Não te lembras o nome dela? Sim, porque ela é assídua na minha página. Ok. E a Mariana é uma menina jovem, 14, 15 anos, e é muito fã e escreveu-me uma carta linda e fez a lápis uma caricatura, não, o meu desenho. O retrato. Impecável, maravilhoso. É uma artista enorme e é uma menina muito doce. Gosto muito de falar com a Mariana. Entre o cantar e o tocar acórdão é muito simples a resposta. Eu, se não tocar, não consigo cantar. Isto é um pecado estranho, mas eu sempre toquei, eu comecei a tocar para depois começar a cantar. Eu preciso de dar o meu tom, eu preciso de fazer os meus acordes e já nos bailes era assim. Se, imagina, eu ia, voltando aqui atrás uns anos, eu ia ter com um colega meu porque eu tinha feito um casamento, imagina que acabava cedo e um amigo meu estava num sítio qualquer a tocar e eu passava lá e ficava lá um bocado com ele. E ele dizia, oh Rosa, toca aqui um bocadinho para ele descansar, porque eram muitas horas. E eu, tens as letras? Não, então não posso. Ou então cantas tu. Espera aí, então quando tu tocas tens de cantar? Não, eu, não, quando eu canto é que tenho de tocar. Quando tu cantas é que tens de tocar. Senão eu não me lembro das letras. Ok. Isto é muito estranho, eu sei que é, até para mim é estranho. Porque sentes falta de, sentes falta de... Preciso do dom da música, preciso me acompanhar. Mas tens de ser tu a acompanhar de ti própria? Eu a mim mesma, sim. Porque tens logo a necessidade de... Sim, eu, ah pá, o tom, ok, eu vou ensaiar com a banda e não levo, imagina, não levo o acordeão. E tem que pensar como é que eu vou entrar na música e se tiver o acordeão ou não. Sim, 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 nem consegues. Mas o contrário, pode acontecer, ou seja, tu podes tocar... Ah, isso posso, isso posso. Sem cantar. Sim, isso posso. Portanto, respondendo a esta pergunta, possivelmente escolherias o acordeão. Escolheria o acordeão, mas eu sou tão feliz a cantar. Pois, mas precisas do acordeão para cantar. Preciso dele para tocar, é a verdade. É tremado. Mais uma vez, muito obrigado, Rosinha. Quem vai fechar isto é a doce, Catarina. Muito obrigada. Gostei muito deste live show e tenho contos para dizer às pessoas que estão a ver isto, que é, Sport Beleza, saiu na terça-feira com o grande Grimaldo do Benfica. Grimaldo. E se querem viajar e não podem, como nós todos, não dá bem de lado nenhum, só as Açores e a Madeira, passem aqui, nas Viagens Beleza. Temos quase 7 mil subscritores. E são grandes conversas, meus amigos. Com o Pedro on the Road. São sempre ótimas conversas, por isso vejam que é muito bom. Qual é? Esta. É daqui do Avelar. Que foi à Coreia do Norte. E quantas coisas extraordinárias. É uma ótima proposta de podcast para ver e ouvir. Adorar, que já foi a nossa convidada no live show. É sempre incrível. Muito querida. Por isso passem por lá. Estamos mesmo no fecho. É isto. Voltamos para a semana. Para a semana mais. Tchau, malta. Adeus, Catarina. Adeus, Marco. Adeus. Tchau, Rosinha. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. E aí Obrigado.